A gente tem mostrado uma série de reportagens sobre a importância da aplicação de calcário na agricultura brasileira. Nossos solos são pobres e a correção é fundamental para se ter ganhos em produtividade. Na Fazenda Triunfo, que fica em Varginha, no sul de Minas Gerais, o cuidado com o solo não para. A aplicação do calcário é feita até duas vezes ao ano. A importância da aplicação do calcário é para corrigir o solo. A gente trabalha com alta produtividade, então a planta necessita muito desse calcário no solo. Fazemos uma análise do solo no início da colheita e aí a gente faz essa aplicação de calcário. E no término da colheita a gente faz novamente o análise do solo para a aplicação do calcário novamente. Sempre que tem uma previsão de chuva, a gente está aplicando o calcário novamente. Donizete ressalta a importância de um calcário de boa qualidade. O calcário tem que ser de uma qualidade boa, porque a gente trabalhando com alta produtividade, você tem que trabalhar com produtos de qualidade também. Então o calcário a gente sempre trabalha com muita boa qualidade. Ponto também reforçado pelo professor Silvino da Universidade Federal de Lavras. Independente da cultura, nós temos culturas mais exigentes e outras menos exigentes. Só que no Brasil, como nós temos os solos muito pobres em nutrientes, nossos solos são extremamente ácidos, não tem como produzir nenhuma cultura sem calcário. Porque o calcário, além de corrigir a acidez do solo, aumentando o pH, e com isso melhorando a disponibilidade de todos os nutrientes que a gente vai colocar via adubo, o calcário é fonte de cálcio e magnésio. Então, para a gente produzir qualquer fruto, qualquer grão, a gente precisa muito de cálcio. O magnésio é o elemento central, junto com o nitrogênio, da molécula de clorofila. Então, sem magnésio não tem vida. No caso de culturas perenes, como o café, que o produtor não consegue fazer a incorporação do calcário no solo, é preciso estar muito atento na hora do plantio. O que a gente vem recomendando aos produtores, que quando eles forem implantar o café, implantar as culturas perenes, que eles façam uma boa incorporação de calcário, uma dose adequada, até a camada de 40 centímetros de profundidade no mínimo, para que ele, quando precisar de calcário, quando a cultura já estiver instalada, ele precisar de uma quantidade pequena de calcário. E um alerta para o produtor é para ele não economizar no calcário, que é um dos produtos mais baratos e que vai ajudar a trazer grandes ganhos em produtividade. E o produtor, nos custos que nós estamos tendo hoje, insumos elevados, com dólar muito alto, ele não pode se dar o luxo de ter produtividades baixas, né? Porque, às vezes, sem a incorporação desse calcário, ele vai gastar o mesmo recurso, né? E não vai ter uma resposta tão boa quando ele faz uma boa incorporação desse calcário dentro do plantio. E aí E aí